Tá bom que eu não quero bem arrumadinha, mas também precisa ser feinha. Já apertei. Já? Beijo. Bom, gente, no frio vocês sabem que a gente se veste muito bem, não? Pelo menos é o que dizem. Olha o look do dia para gravar o vídeo para você. Olha aí que coisa martindinha, velhinha branca, e uma fofinha de frio preta básica que contém qualquer canção. É um look que chama pijama. Muito famoso nos vizinhos de Nova York. Vocês não sabem, aí no Brasil... São Paulo Fashion Week. Não sei se tem esse look aí no Brasil, mas aqui tem. Aqui no meu país, Ubatuba. Agora eu vou mostrar o look do Noah para vocês. Ai, meu Deus. Olha aí, vou virar. Olha aí como ele está lindo. Não sei se aí no Brasil tem, gente, mas aqui nos Estados Unidos, ó. Aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Tá muito chique. Olha só como é que está o nosso quarto. A gente invadiu aqui o quarto do nosso amigo. Ó, ali a mala do Noah e do Pablo. O Noah e o Pablo dormem ali, e eu e o esposo dormem aqui. Posso voltar? Pode voltar. Pode voltar. Um pouquinho de comprinhas que a gente fez para vocês, tá? Pegamos a comprinha de todo mundo. E aí a gente vai mostrar um pouquinho para vocês o preço, para a gente lembrar. Então é isso. Tá com muito frio, Noah? Tá um pouquinho. Então é isso aí. Estamos em São Paulo, gente, tá? Por isso que nós estamos passando esse frio todo. E aqui está chovendo muito hoje. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Ali que se a gente quiser. E no vídeo de hoje... A gente vai mostrar um pouquinho para vocês a neve lá fora. É brincadeira. A gente está no chino lá fora. Gente, que a gente está aqui parece que é caribã aqui em São Paulo. Não vai mais não, gente. Se a gente for arrumar tudo, vai dar aquele tijum. Aqui a gente sente muito frio. Por isso que a gente está sinto. Bom, o vídeo de hoje é sobre comprinhas. Não é, Noah? A gente vai mostrar aqui as compras que a gente fez aqui. Que a gente está parqueando. Que a gente está aqui no São Paulo. A gente foi dar uma volta aí pelos chocos aqui. Conhecer alguns lugares bem bacanas. Que agora conhecemos o shopping e o metrô. Exatamente. Mas para a gente já é uma coisa, né? Porque lá em Batuba não fez. Tem lojinha. É. Então a gente vai mostrar para vocês. Antes que a gente mostre, o Noah vai falar para vocês se inscreverem no canal. De novo? Lógico. Se inscreve no canal. Porque senão eles esquecem. Deixa o like. Eu estou fazendo um like aqui. Deixa o seu like, tá? E ativa o sininho para vocês não perder nenhuma dica. E vai ter muitos vídeos aí do nosso passeio por aqui. Tá bom? Então vamos começar. O Noah vai falar aqui dentro. O Noah comprou? É. Eu comprei essa igreja que eu tenho lá na casa. E essa é a sequência da Pomponata. Eu procurei isso aqui faz uns 3 anos e ano. Eu só fui achar aqui em São Paulo. Então, o Noah comprou. Na verdade, parte da Pomponata. E parte da Pomponata. E parte da Pomponata. Parte 1. Coração da Psy. Daí com um monte. E... Ah, gente. Eu dei esse presente do Noah Hal Pots. Esse aqui, ó. O Brasil. Da Cass. Acho que está muito longe. Eu comprei um também para mim. Aí eu comprei um para ela. Eu estava muito louco para comprar um para ela. Aí eu comprei um para ela também. Você lembra o preço que a gente pagou? 40 reais. Olha aí, gente. Da hora, né? É essa. Sou mesmo. Eu tenho medo daquele lugar. E esse aqui você comprou na onde? Esse aí eu comprei no Shopping Canduba. Ah, você leva quanto você pagou? 40 reais. Ó, capa dura. Baratinho, né? E com livro, dinheiro bem gasto. É gratuito no ano, né? Não é lixo. É lixo. É... Eu vou pegar até o do Pablo. Ele não está aqui, né? É, ele comprou no mesmo lugar que a gente. Lá na Lipsic March. Pagou um pouquinho a mais, ó. Eu pedi, eu pedi com os amigos para onde comprar isso aqui, né? Diga. E eles falaram um negócio, não sei o que. Compra o original do Popopó. Eu fui ver um original desse aqui, no Shopping. 300 reais. Ai, gente. Eu paguei 40 custos nisso aqui. Ai, gente. Se cuidar, ele dura anos. Pois é. Ó, esse aqui é o de Pablo. Olha, só lá trouxe de pra casa. Ai, que lindo, gente. Qual que é o nome desse relógio do Pablo? É, o de Choc. Aí, é o de Choc. E ele pagou 60 reais. Também na 5 de Março, né? É. Em um galerianzinho aqui. É. Olha lá. E meu esposo comprou esse suéter aqui, ó. Lá também. Que bonito. Ó, aqui lá no Batubia tá uns 200 reais. Olha lá. E ele pagou 60 reais. E eu ficava gostando. Também numa lojinha. Numa galeria. Lá na 25 de Março. Claro que eu sou de ficar. Isso. Vai pôr no canal que a gente já mostrou. Bom, outra coisinha aqui do Pablo. Essa calça preta que ele queria, ó. 25 também. 25 também. Lá na... Não é nas banquinhas, tá? Na rua. É numa galeriazinha que tem lá. Ah, 25 de Março. Gente, essa galeria é muito louca. A gente tava numa rua. A gente foi lá nela. Aí a gente subiu a escada que tinha lá. Aí a gente foi andando no corredor. Isso era uma porra de outra rua. E a gente subiu uma escada pra outra. Não é, né? Muito louca aqui. São Paulo é daqui muito louca. Não, é muita ladeira, gente. E outra. A gente sobe a ladeira. É. Termina de subir a ladeira. Tá subindo a ladeira. É. E é muita gente falando naquela rua. Porque o povo querendo vender de tudo, né? Parece que você sai com o tênis na mão. Você sai massageada. Você sai com aplique. Nossa, é tudo na rua, gente. Parece que eu tô aqui velha. Gente, credo. Por isso que a gente não compra mais banquinhas na rua. Não dá nem pra você tirar o dinheiro na rua. Você fica com medo também do povo pegar. Tipo, na rua nem filmou nada. Nem na galeria, na 25 de Março. Não filmei. Porque eu fiquei com medo, né? Que eu vim pegar e eu saquei no celular. Ó, essa calça do Pablo. Ele pagou a sua filha de R$5,00. Foi por isso que eu fiz. Vamos pra esse vídeo. R$160,00 de imposta. É. É calça preta, bonita. A futura bonita. A tecido bonito. E se eu quero falar pra vocês uma coisa. Tem muita gente lá, apareceu cheio da grande, comprando tudo lá, viu? É, mas ela comprou isso com parado de R$10,00, não? Foi. Calça do Pablo. Esse aqui eu venho, vou abrir. Esse aqui é a blusa do maridão, ó. Tá vendo? Eu não vou abrir porque ele deixou assim. Eu vou abrir porque eu abri ele vai ficar um monte. Essa daqui ele pagou R$60,00. Aqueles camisão. Tá? Muito bonito pro sinal. Vou tirar aqui só pra vocês verem o melhorzinho. Mas não vou abrir ela não, ó. Tá vendo? Foi 60 pontos. Eu comprei. O que é a blusa? É do maridão. Calma aí. Vai mostrando seu tênis aí, Noah. Eu comprei. É um tênis que eu queria há muito, muito tempo. Lá na galeria do rock, ó. All Star. Olha o tamanho do pezão, 40, para o calção é mais, 40, 41, deixa eu mostrar as partes para eles terem, olha, esse aqui é o que, é o Star, olha, olha, que bonito, quantos você pagou? 180. E quanto que você iria pagar se fosse no lugar? 190. A gente tem, olha, é muito, você comprou um, 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 aí comprou que ele comprou chope, muito bom chope, lá no, não, tem lá na galeria do rock também de chope, eu esqueci o nome, eu não esqueci, mas eu ponho a foto aí para vocês depois, vocês tentam ver, vai que eu não acho essa foto, inclusive, gente, eu não postei mais vídeos ainda, porque a gente tá aqui sem internet, né, sem wi-fi, e eu só tô usando os dados, então não dá pra gostar. O lugar que eu comprei chope é rock e burger, é muito legal, tinha um monte de gente lá, não dá pra gostar, não dá pra gostar, né? Mas eu ponho a foto aí para vocês, tá bom? É muito. Ó, essa aqui é do Maridão, olha, que eu comprou uma calça toda, comprou um, né? É, essa aqui é da Riachuelo, é, essa aqui é da Riachuelo. Porque eu comprei uma lá também, você vê essa conta que eu pagou? Não, eu não prestei muito, né? 89 reais, né, Riachuelo aqui, pessoal. Porque, gente, é sério, achar calça pra mim Ubatuba, é uma latinha surreal, porque eu sou muito magra, minha perna é muito fina, parece que eu falo de gril. Aí, para achar uma calça que ficou ali, não fica tão folgada, é ruim, eu não acho. Então, eu acho que eu consegui achar uma skin aqui com T6. Ó, preta. Eu fico muito bem de não. Depois eu posto a foto dele aqui, tá? Nossa, gente, normal, é ruim achar calça pra mim Ubatuba. E eu também tenho esse problema, porque como eu faço caleria, né, gente? Como eu já falei aqui, quadril largo e cinturinha fina, então é complicado. Esse aqui é do Noa. Eu comprei na galeria da Rota. Quanto você pagou? R$25,00. R$25,00, lá na galeria do Rota. E esse daqui é meu, que eu comprei, né, gente? Porque, ó, olha que coisa mais linda. Vou mostrar de perto pra vocês, que coisa linda. Olha este desenho, ó. Tá vendo como ela é bonita? Lá em Ubatuba não tem, gente. Ela fica bem coladinha no corpo. Aí ela tem esse desenho... Como é que a mulher fala lá? Olha aqui. Tá vendo aqui, ó? É a costura aqui, ó. Aí a mulher faz bem assim pra mim, ó. E esse aqui? Esse aqui? Levanta. Eu falei, oba, essa é a mesma que eu quero. É muito simpática. Ela é muito simpática, ela. E, gente, essa aqui eu ganhei do meu marido. Ganhei um presente. Ganhei bastante presente. Ó. Essa aqui eu ganhei do marido, ó. Calça rosa. Que linda, gente. Olha o vestido, já ficou linda. E também tem o desenho aqui, ó. Levanta bumbum, que a mulher falou. Eu acreditei nela, hein? Além da academia, tem que a gente tem coisa aqui das costuras, né? Aí essa aqui é rosinha. Que cor, né? Rosa pastel. Rosa bebê. É, rosa bebê, rosa pastel. Ó. Tá? Paguei. Ela é 55 reais, né? A mulher falou. Se você comprar essas duas, sai 50. Óbvio. As duas. As duas, é. Sai assim. É. Aí comprei, gente. E comprei o fone de ouvido. Não precisa mostrar. Um fone normal. Eu e o Pabllo. E comprei esse aqui, gente. Que vai ser minha salvação. Que é aquele descarregador portátil. Né? Porque o meu celular descarrega, né? Se você tá no carro e não tem... Né? Aí eu prefiro carregar aqui. Esse aqui eu paguei 40 reais. Ele é bom. Já testei ontem. E realmente carrega mesmo. Dá pra carregar. Ela tem duas estradas, ó. Eu comprei essa touca também. Ah, é. Tem essa touca aqui também. Que confortável. E agora a gente ficou pobre. Não, ainda tem dinheiro. Aí agora o irmão vai pagar sorvete. Porque a gente já gastou tudo. A gente não teve meu dinheiro. Agora a gente só vai me dar rolê. Eu comprei esse aqui também. Só que foi uma abatula. Mas eu aconselho todo mundo a comprar. Porque é muito confortável. Pra viajar de carro. E ficar em casa. E chegou aqui que é um mó bonitinho. Hã? Aqui tem um... Bastante. É, então. Lá só tinha muito frufru. Albatuba. Esse aqui é... Com estrelinha. Aí aqui tinha de série. Tinha de desenho. Então. Ah, gente. Tava com muita saudade de gravar pra vocês. Que é que eu não tô fodendo muito. A gente tá passando 4 dias aqui, né? E... Mas prometo que assim que eu voltar pra Albatuba. Eu vou colocar todos os vídeos do nosso passeio aí. Claro que eu não cons... É... Não gravei muita coisa nos lugares. Tem lugar lá que já vem até escrito pra gente não filmar, né? Ó. E aí eu fui gravando esse link escondidinho. Mais as vitrine mesmo pra vocês verem como é que é o shopping. Mas não gravei muito. E também eu ainda tenho vergonha de gravar em público. Os outros olhando pra gente como se a gente fosse um ET, né? Mas tá melhorando. Tá melhorando. Vocês vão ver nos vídeos que tá melhorando, tá? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas aqui em São Paulo. E vai ter muitos outros aí pra vocês. Não é boa? E só não vai ter mais compras porque a gente já torrou o dia inteiro. Né? E é isso. Se inscreva no canal. Já deixe seu like. Ative o sininho. Comenta aí embaixo se você gostou desse vídeo. E qual vídeo você gostaria de ver aqui, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Adoro vocês aqui. Bye.